Parece que ele chegou. É o Zoro, o caçador de piratas. Vamos lá, garotos. Tenta e detendo. Ah, Zoro, peraí. Não precisa lutar com o ex. Zoro. Essa técnica. Eu sabia, o senhor é forte mesmo. Eu não esperava menos. Senhor Luffy, senhor Zoro, vocês se lembram de mim, né? Quem é você? Sou eu. Eu sou o Kobe. Isso é sério! Aquele Kobe? Nós dois só estamos aqui hoje, graças a vocês dois. Sargento do QG da Marinha, reumepou. Aconteceu muita coisa. Estamos treinando no quartel-general com o vice-almirante Garro. Acho que deve ter um limite para uma pessoa crescer, hein? Que baita susto! Você era um nerd todo magrelhinho e apático. Peraí, pessoal! Olhem aqui! Vocês não estão esquecendo de mim! Eu vou lá saber quem é tu, Tatu. Sou eu, o reumepo. Sou o filho do Capitão Morgan. Ah! Ah! O Palerma! É, que ódio! Eu sabia! Eu não vou conseguir perdoar esses dois, Gabi! Não tem o que fazer, senhor reumepo. Tem que aceitar o passado. Obrigado.